E aí galera, beleza? Então vamos fazer uma pescaria ali, ver se nós pegamos os peixes. Outra vez que nós fomos lá, na outra lagoa, falou que tinha até onça, não vi nem gato, não tinha. Vê se nessa pelo menos tem uns peixes lá. Vamos lá dar uma pescadinha. Pô, me liga o som aí pra nós aí. E aí a lagoa tá aí, grande ela é, cheia de mato. Vê se tem peixe aí nessa lagoa. E tem um pescador. Aí nós vamos montar o caiaque pra levar lá no meio da lagoa, lá ver se, né, bateu uma isca lá, ver se pega alguma coisa. Aqui na beiradinha você tá pegando o lambarizinho. Mas já tá pegando? É, já é um bom sinal, né? Cinco minutos que nós estamos aqui já tá pegando. Pelo menos já pegamos os peixinhos e tá bom. Vamos dar uma olhada aqui na lagoa. Tem duas lagoas. Tem uma aqui, ó. Que é, na verdade, um riozinho que vem, ela represa aqui. E aí tem um, se ela passa por baixo aqui, ó, aquela canalizada aqui embaixo. E olha lá, um riozinho, ele sobe lá pra cima. Aí ele já, ele entra aqui, ó. Aí tem uma lagoinha aqui. E lá em cima tem uma lagoa também grande lá, do outro lado lá, que também diz que pega bastante. E eu não tenho coragem de descer nem aqui, ó. Porque, olha o mato, cara. E o rapaz que veio com nós, o Hélio, que ficou amigo da gente hoje. Vamos ver se talvez mais tarde ele vai vir aqui. Aí eu vou apresentar eles pra vocês. Dizem que já viu aqui, tem sucuri aqui, que dá uns oito metros. Então, não dá não, né? E deve ter mesmo, né? Porque lugar sujo, assim, é o habitat delas. Olha que sujeira lá. Só que tem bastante peixe aqui. Ali, diz que um tempo atrás aí tava mais cheio, aí tinha bastante peixe aí, mas passaram um arrastão aí e já viu, né? Aí acaba com tudo mesmo. Mas vamos lá. Vamos ver se o pessoal pescar. Aí, a hora que pegar uns peixinhos aí, eu vou mostrar pra vocês se pegar, né? Se não, a Kombi tá montada ali. Tranquilo. Vamos brincar. É o que vale. Tá ventando um pouco, ó. Olha como que a água tá. Mas é uma água bonita. Vamos ver se não pegar, não fica um pouco à noite aqui. Vamos ver até que hora que nós vamos ficar aí pra pegar, ó. Tentar pegar uma traíra. O Vinícius já pegou. Vinícius, pegou umas traironas aqui já, né? Peguei três. Bem grande. Deu certo? Vai dar. Aí, ó. É assim que tem que ser. Mas ainda assim dá torto. Não, não tá não. Essa daí tem que montar certinho aí, ó. Que vocês não estão sabendo montar. Pegou, hein, Jássia? Essa aí, ó, que linda. É um tubarão. É um tubarão. É que eu vou... É, eu for o meio dele? Não, pelas costas. Pelas costas, pra ele nadar. Aí você jogar lá no rio. Assim? É, mas... É, mas... Bastante. Senão ele escapa. Não tô sentindo. Finzinho de tarde, ó. Finzinho de tarde, ó. Já quase seis horas. Ó que massa aqui, ó. A pôr do sol. Bem bonito. Vamos ver se dá pra ver o Vinícius lá no meio da lagoa de caiaque. Tá ali na beiradinha. Vai mudar de estratégia. Vamos pegar a Kombi ali. Vamos lá do outro lado da lagoa. Porque aqui tem muita gente. Começou a chegar muita gente. O lugar é pequeno. Virou uma boleira de gente aqui. Ninguém tá pegando nada. Só enrosco. E aí, vamos lá? Vamos. Vem aqui, tente. Abaixa pouquinho, pode. Só pra vocês terem uma ideia. Dá uma olhada no tanto de... De boia na água e não pega um. Ó o Vinícius lá no meio, ó. Mas tilapa aqui só pega de noite. Aí não dá. Então nós vamos partir o outro canto da lagoa. Vamos lá. Saiu desse povo conversador aqui. Se não me pega. Tava vindo do outro lado da lagoa. E ó um... Um boi morto. Olha aqui, ó. Quase nove horas da noite. Não jantei ainda. Vou fazer uma jantinha ali, ver o que tem pra fazer. Se tem um macarrãozinho, hoje, sei lá. Qualquer coisa. Porque se for esperar... Se for esperar os peixes aqui, não vai ter. Aí, cerveja tem. Cadê o peixe, Vinícius? Tá aqui, só o lambari. Deixa eu ver se tem peixe aí. Cadê, Joyce, o peixe? Tem ali e tem aqui também. Eu cortava ele assim, ó. Tá difícil, hein. Já tô com fome. Se for aqui, eu pegar peixe pra nós fritar. Aqui, ó. Tem de lambari pra você. Fome você não passa. Deixa eu ver. Tem aqui e tem ali também. Deixa eu misturar. Pera aí. As traízes até agora... Nada. Meu molinete tá lá no meio da lagoa. Não sei nem onde que tá, porque... Aqui, já já não vai ter nem bateria nos carros mais. Tá tudo aceso às vezes. Aí, ó. Caçador de onça aí. Pra mim não tem perigo, não. Pronto, tem um pouquinho mais aqui. Aí, nossa. Tem uma na boa da ticapê. É, esse aí já dá pra mim, já. Já dá um fritinho, ó. Portãozinho. Bita segurando a borra de café aí pra... Os pernilongos irem embora. Aí, jantinha improvisada, quase pronta. E hoje... Opa, deu embaçado na tela aí com o vapor. Então, as batatas aqui, vou fritar elas. Vamos ver. Eu tenho arroz aqui, mas não sei se eu vou fazer, não. Talvez eu faça. E olha ali os pescadores. Vamos ver se dá pra ver ali. O pescador tá ali, ó. Pegou uns peixinhos lá, uns ambarezinhos, mas ninguém quer limpar, então... Eu não vou fritar. Frigideira tá aqui pra fritar. Se limpar, eu frito. Ô, pescador. Oi. Cadê os peixinhos? Tá aqui. Aí. Top, top, top. No meio do nada. Nem sei onde eu tô. Tô vendo uma luzinha... Vocês não vão conseguir ver aí. Tô vendo uma luzinha de uma casa... Fim do mundo. No meio do mato. Aí sim. Fritando uma carninha de porco, né? Porque nós também merecemos uma jantinha gostosa. Vamos comer só miojo também, né? Tem miojo. Tem batata doce preta. Miojo tá aí. Improvisado, né? Porque a panela não sei onde que tá aqui perdida. Vamos ver. Tô pensando aqui. Tem arroz aqui, macarrão. Vamos ver. Talvez, né? Posso até fazer. Vamos ver, meu... Meu bom humor. Porque peixe não vai ter menor lá. De novo lá. Não tem peixe. Ai, 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 hein? É duro, hein? Ainda bem que eu trago comida, hein? Senão não ia estar ferrado. Dependendo dos peixes do Vinícius aí... Não vai, hein? É, agora a coisa tá ficando boa. Já tem peixinho aqui, ó. Os que pegaram. Tem mais ali. Tem mais um saco aqui pra limpar, que eu não sei quem que vai limpar. Tem bastante. Agora o rango ficou bom. Não vou nem comer miojo mais. E o fogão não para aqui de fritar peixe, ó. Ah, que beleza, hein? Coisa boa. Dez horas da noite já. Olha o caiaque ali no meio do mato. Olha o breu. Não vai ver porque tá sem iluminação. O breu aqui é a lagoa. Não dá pra ver nada. Ó a bagunça. Tá olhando a bagunça. Já viu o combo? Você só vê a combi bonitinha quando para. Na hora que tá fazendo as coisas aqui, a bagunça aqui é total. Dez e meia da noite. Hora nós que nós estamos no meio do canavial. Indo embora da pescaria. Peixe grande não pegou não. Pegou um... Quantos lambari? Ah, pegou bastante. Cento e pouco. Lambari pegou com força. Pegou um mote. Deu que fritar tudo aí. Tranquilo. Bora. Tchau. A capivara. Aqui, ó. Sua direita, ó. Capivara. Tem uma capivara no meio da estrada. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do passeio. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.